Caros associados, é com imensa alegria que comunicamos nossa reabertura no dia 12 de agosto, quarta-feira. Para que todos possam usufruir dessa retomada com total segurança, confira os protocolos adotados pela CM em conformidade com as regras de combate à Covid-19 estabelecidas pela OMS. Uso de máscara facial obrigatório para alunos e colaboradores. Avaliação de temperatura. Aqueles que apresentarem temperatura acima de 37,8 graus não serão permitidos de entrar. O uso de toalhas e garrafinhas d'água devem ser feitos individualmente. Disponibilidade de álcool em gel em todas as unidades. Higienize os aparelhos e colchonetes sempre antes e depois de cada atividade. Com o amplo espaço físico, temos como recebê-los com toda a comodidade e distanciamento seguro. Por isso, respeite o distanciamento de 1,5m. Os aparelhos de cardio estarão 50% desativados. Pessoal, não esqueça, os cumprimentos só de longe. Para o agendamento da sua aula, ligue na sua unidade de segunda a sexta, das 8h às 20h. contamos com a colaboração de todos no cumprimento das medidas preventivas. Até breve!